Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta em FIFA 15 galera e hoje infelizmente eu não pude esperar, tá? Não pude esperar vocês aí até eu subir, mas estamos na divisão 4 aqui, subindo pra divisão 4, quando começamos o gameplay eu acho que nós estávamos na sétima ou seis, não sei, uma coisa assim. Agora estamos na quarta divisão e hoje galera, vamos entrar no campeonato de série B galera, isso mesmo, série B, só que é o seguinte galera, olha a dificuldade, semi-pro profissional, semi-pro e assim por diante galera. Galera e eu sei que eu vou tomar bomba nesse campeonato da série B e logo de cara vamos pegar o Barry, 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 não sei, eu joguei esse time em outros campeonatos e o time é foda galera, na dificuldade semi-pro os caras batem doído. Então galera, vamos ver o que vai acontecer e deixa eu voltar aqui só pra vocês verem que aqui não há requisitos de entrada nesse campeonato, tem alguns que tem, entrosamento do mínimo do time de 90%. Então galera, eu vou entrar aqui na série B e seja o que Deus quiser velho, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui mano e precisamos de 24, precisamos de 14 pontos pra sair da área de rebaixamento, 21 pontos galera pra passar da fase e 24 pontos pra ganhar o campeonato. Então meu, tá ligado né mano, vamos ver o que vai acontecer, bora lá pra partida, a hora que eu chegar na partida eu volto. Galera, antes de mais nada eu gostaria de mostrar a seleção aqui que eu tô galera, tô com esse time aqui, eu tô com o Douglas Costa também que tá jogando muito galera, tá dando muito apoio pro time. E galera, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que basicamente o futebol, tô começando a entender dos Paranauê agora galera, vamos dar um avançado aqui, vamos criar seleção e bora lá galera. A hora que chegar lá eu volto ou não, vamos ver aqui ó, o nosso time ataque dele tem 76 meio campo, 74, 77 de defesa, bem mais fraco que o outro time, bem mais forte que o outro time. É, mas só que você tá ligado né mano, metralha não é nenhum pró das galáxias, ai meu Deus do céu, tô até vendo como é que vai ser mano, eu ia dar um corte aqui, mas não vou dar corte em nada não, vamos no esquema aqui, do jeito que vocês querem ver que é total. Lá aperta o botão, vamos começar o jogo galera. E galera, vamos ver o que acontece aqui nesse jogo. O hábito da partida, o Elias Monteiro e o Flávio, ele é um mexicano e vamos lá mexicano, ajuda a nós, não vai, vê se não vai, ah, que de uma égua cabeluda. Ele dói. Vamos tocar a bola aí, vamos lá, vamos começar a partida aqui, vamos tentar pelo menos fazer, opa, opa. Cara, o meu time eu não sei o que acontece, nenhum deles passa velho, passou. Ei, caraca velho, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos lá. Não desarruma a seleção não, vamos lá. A jogada vai pintando por aqui, a arrancada é boa e é perigosa. Bateu pro gol e... Ai, caraca velho, quase foi um gol, quase, perdemos aí o Douglas Costa aí já começando a entrar e mostrando o que ele tá fazendo bonito. Olha o cara, não mano, vamos lá meu, tenta fazer alguma coisa, bora lá galera, vamos lá. Tá complicado o bagulho aqui, mano. E eu cada vez que a dificuldade aqui, eu tô jogando no offline galera, tô jogando no offline porque eu metralho... Ai, caraca, não dá pra ser errado tio. Vamos lá, segura, 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 vamos lá, vamos lá, devagarzinho. Vamos lá, vamos lá, só na maciota. Ai, segura o cara mano, não deixa passar não. É nessas passadinhas aí que o bicho pega velho. Aê, aê. Aê, vambora, vambora. Agora é só correr. Vai Douglas Costa, vai, passa tio. Nossa, o cara pegou no carrinho ali, deu nem nega velho. Vamos lá galera, eu não vou dar corte numa coisa não, porque eu quero que vocês vejam todos os momentos aí. Ai, filha da mãe. Não, não faz isso comigo não, velho. Isso. Douglas Costa tá fazendo nada, hein Douglas Costa. Só porque eu elogiei você, cara. Você não tá fazendo nada. E logicamente quem faz aqui é o metralho, né. Opa. É isso, chuta pro mato. Chuta pro mato, vamos começar assim que já tá começando bem, velho. Os caras, os caras tão todos cheios de trozamento. Ai, passou. Uh, o goleiro é uma muralha, velho. Vamos chutar lá pro mato, lá. Vamos chutar pra frente. Aqui é questão de sucesso. Toca aqui pra baixo. Tocou. Passou rápido. Passa ali pra baixo. Vai. Ai, caramba. Passa alguém. Aí, passou. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Isso. Tá vendo o Luiz? Não faz isso, não. Nossa, sou louco, velho. O cara tirou de qualquer jeito a bola ali, mano. Tamo sentindo a pressão aqui. Tamo sentindo algo aqui. Isso. Vai. Nossa. Mano, chutei em cima do goleiro, velho. Caraca, velho. N-Doyal. Usamentinho esperto aí. Davi Luiz na área. Nossa, mano. Ninguém pra ir ali. Agora o cara tá sozinho ali, ó. N-Doyal. Ô, N-Doyal. Fazendo lindo, velho. Esse cara tá jogando muito também. Ele. Opa. N-Doyal. Tocou. Nossa, passou. Entrada bem feita. Só na bola. Bola dominada na ponta. Bola na área. Nossa, cruzamentinho. Vagabundo, hein. Isso. Galera, por enquanto tá dando só nós aqui. Tô jogando offline, galera. Contra a máquina aqui. Que você tá ligado aqui com... Tocou? Falta aí, tio. Conseguimos a vantagem. O cara veio em cima. Falta é nossa, galera. Falta aí. Que é bem perigosa. Vamos ver se a gente consegue bater por aqui, galera. Que mais? Uh! Golaço! Coisa linda! Um dos melhores gols que eu já fiz na minha vida, velho. Mentira. Só que não. Ele não tá fazendo gol de forma alguma, velho. Coisa linda, hein. Um gol, galera. A gente consegue aí conseguir a classificação aí. Classificação não. Consegue aí três pontinhos aí pra garantir a nossa passagem. Só que, olha, velho. No rebote. Foi no rebote. Não foi nem no rebote. Foi basicamente o que eu fiz. Foi um cruzamento totalmente sem noção nenhuma. Mas tá aí. Tá bonito. Golzinho garantindo aí a nossa classificação. Tá ligado? Já conseguimos até um clipe gravado aí. Que depois eu vou tá soltando só esse golzinho aí, velho. Só esse golzinho eu vou tá soltando aí. Melhores momentos da partida. Ai, ai. Pega. Vamos lá. Vamos. Toca. Caraca, velho. Nossa, mano. Tá louco o bagulho aqui, hein, tio. Tão mudando pressão total aí. Temos que continuar nesse embalo aqui. Eu não sei até quando, galera. Vai, caralho, velho. O Davi Luiz ali não fez nada. Mas vai, Davi Luiz. Pega essa bola aí, Davi Luiz. Pega a bola, Davi Luiz. Pega. Tomou um lezinho ainda pra largar a mão de ser bista, velho. Volta pra sua posição lá. Porque aqui com nós é assim. O cara não... Opa. Ô, louco, velho. Foi na bola. Opa. Montanha. Vai pro gol. Nossa, passou lambendo o gol, velho. Douglas Costa tá fazendo bonito. Coisa linda. Olha, passou lambendo, velho. Mais um pouquinho pro lado ali. Era golaço. Era um gol aí pra não se botar defeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma cabeceada aqui. Cabe... Ah, não, mano. Não perde, não. Não perde, não. Os caras tem vontade, velho. Por ser a máquina, velho. Os caras tem vontade. Nossa, o cara sentiu o perigo e viu que o Meta já ia chegando junto, mano. Vamos lá, vamos lá. Alguém chega lá pra receber essa bola. Recebe aí, pião. Vai. Louco, mano. Louco, jogou pro Mata, apavorou. Pega a bola aí. Tirou, limpou. Vai bater. Bateu, foi. Nossa, mano. Os caras ali tão sentindo que aqui o Meta já tá batendo doído, hein, mano. Só que contra a máquina é fácil, né, mano. Problema é... Problema é... Vai. Vai, vai, vai. O time dele se fechou inteiro aqui atrás, mano. Vai. Nossa, mano. Esse cantinho aí, falar pro C, fechou esse canto, velho. Fechou. Não tem mais como. Nossa, passou longe. Não vou nem ver o replay. Porque aqui o bagulho tá complicado, velho. Galera, eu não sei nem quanto tempo vai dar de gameplay, velho. Mas vamos lá. Vamos ter... Cabeceia. Ajeitou. Acabou? Acabou. Vamos para o segundo tempo. Olha que chega o segundo tempo, né, volta. Voltando aí, galera. Já trocou, já. Vamos também fazer uma substituição aí, que nosso time deve estar cansado pra caramba, velho. E meu dói, tá cansado. Costa, tá cansado. Galera, eu vou dar uma forçadinha mais neles aí. Ou não, eu vou deixar o Costa. Mas apesar que o Costa, mano, é o cara que mais... Vou colocar o Lima no lugar do Costa. O Miller, vou colocar um volante aqui. E o Lee, vou colocar um outro volante aqui, que tá... Tá de boa. Então já era, galera. Substituição feita. É nóis. Bora lá. Tomara que o Lima faça alguma coisa, né, mano. Já começamos bonito aqui, hein. Vamos lá. Davi Luiz. Ô, 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 Davi Luiz, ô, Davi Luiz, velho. Vai, toca. Ô, louco, velho. O cruzamento foi coisa linda ali, hein. Parecendo um jogo profissional, hein. Nossa, agora o cara saiu na velocidade, mano. Não, 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 não. Nossa, o cara passou todo mundo, velho. Ah, você tá maluco. Aí pior que escanteio, você tá ligado, né, mano. Não, não foi escanteio, não. Graças a Deus. Esse escanteio tava na roça, velho. Davi Luiz aqui. No apoio. Toca ali, tocou embaixo. Ah, mano, não perde essa bola, não, mano. Vamos lá, pega aí a bola. Lima, a marcação chegou. Olha a chance. Olha o rebote do goleiro. Uh, do rebote. Ah, mano, no rebote, velho. Ah, mano, você tá de brincadeira? Ô, seu filho é da mãe. O que que você é? Mano, eu chutei a bola, velho. Foi chute, pô. Não foi toque, ô vagabundo. Ah, você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Não, não, não. Não vale essa bagaça, hein, não. Vai dar impedimento pra sua irmã, fi. Olha lá. Fui de uma ego. Ô, louco, mano, o Davi Luiz não correu e eu apertando pra correr. Isso, pega a bola aí, mano. Vindo aí. Nossa, que toquinho de moça, velho. Nossa, olha o rebote, coisa linda. Ninguém pega esse rebote. Vamos lá, vamos fazer bonito aqui, galera. Vamos lá. Rumo à primeira divisão, galera. É o que a gente tá tentando aqui, só que tá difícil, viu? Nossa, o cara chegou bicudando, né, meu tio? Ô, eu nem chutei a bola, tá ligado? Quero que eu descantei. Vamos jogar na cabeça do Davi Luiz. Aquele... Ó, não falei? Ó, coisa linda, velho. Alguém busca essa bola, mano. Busca a bola, pega a bola. Ah, saiu, tio. É nossa. É nossa bola, velho. Aí, já chega no rápido. Temos que fazer pelo menos mais um gol pra garantir ou segurar esse... Opa, sai. Ah, mano, não faz isso não, velho. Puxou pra trás. Que cruzamento perigoso. Quase, velho. O cabeceadinho é maroto ali. Estamos com alguns minutos aí, velho. Se continuar nesse embalo aí. Quem não faz, toma. Isso daí é o que eu... Uh, golaço. Agora foi. Agora foi. Gol! Só no rebotinho. Coisa linda, velho. Olha só, mano. Isso daí foi magnífico. Só pegou ali, pegou até com os cravos da chuteira. Toma. Eu quero fazer gol, tio. Eu quero fazer gol, mano. Vamos lá. O goleiro nem sabe o que aconteceu. O goleiro nosso está comemorando ali. Ele comemorou porque ele... A única coisa que o goleiro faz, né, velho. É comemorar de longe. Porque ele não tem participação nenhuma quando ele não está tomando... Ai, caraca. Foi falta ali, mas deixa seguir. Deixou na vantagem. Vamos lá. Opa. Dibre aqui. O passe saiu no capricho. O belo corte no meio do caminho. Os caras já estão apavorando. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Bola é nossa, velho. Muito bonita festa que a gente está vendo nas arquibancadas. Todo mundo feliz, Caio. Porque o time está dando no time de jogador. Se você aperta o botão uma vez, ele já... Já obedece o co... Tira. Opa. Tocou. Vamos dar aquela seguradinha aqui maravilhosa. Garota. Tocou aqui no meio. Vai, toca ali no canto. Já viu a vantagem aqui, ó. Já viu a vantagem. Corre. Tirou. Joga para o meio. Joga para o meio. Pegou. Ah, mano. Opa. Cabeceou para o meio. Não deixou sair. Está junto. Vamos lá. Só aqui na pressão total. Chutou para o gol. E nada de acontecer alguma coisa. E nada de nada. O cara já está até apavorado, velho. Já está até apavorado. Davi Luiz. Segura a bola. Tocou para trás. Toca ali. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos que o chão não pode parar. Vamos lá. Segurou. Bateu. Tocou. Toca. Não deixa os caras chegarem, não. Vamos lá. Vamos lá. Perdeu a bola no meio de campo. Tenta recuperar. Vamos lá. Recuperou a bola. Agora é só correr. Agora é só correr para o abraço. Está livre. Está livre. Está cavadinha. Está cavadinha. Aí é gol. É gol. Ele é doido. Ah, isso mesmo, tio. Olha só. Coisa linda. Chegou. Deu uma... Ó. Esperou a saída do goleiro só para finalizar, mano. Você está de brincadeira. O goleiro nem sentiu o chute no meio do estômago. Toma. É isso mesmo. Vamos lá que aqui o bagulho é outro para o Sasseleno. 3 a 0 para a Inter de Limeira, galera. A Inter de Limeira e o timinho nosso aí da cidade. E vamos ver o que acontece aqui daqui para frente, né, mano? Rumo à primeira divisão, galera. Estamos com um saldo de gols muito bom, galera. Agora vamos ver se a gente consegue pelo menos aí finalizar aí os outros levels, galera. Eu vou estar jogando com vocês também. Eu vou terminar essa série. Essa... Ai, caralho. O louco, parece que... Parece que... O louco, velho. Parece que os caras falaram assim, não, agora vamos jogar. Parece que incorporou o Romarinho lá do outro lado. Toca. Tocou. Já foi. Passou. Finalizou. Tocou. O Lima. No Lima. Não fala dessa, Lima. O Lima aí deixou a desejar, velho. O Lima ali fala para você, velho. O louco. Não, mas é sério. Os caras não estavam desse jeito. Parece que incorporou alguma coisa ali. Falou assim, não. O cara está tirando muita onda aí. Está gravando. Vamos ferrar o gameplay dele. Tocou ali na frente. Vai. Finaliza. Ninguém passa. Vou ter que tocar para trás, mano. Aqui ninguém passou, velho. Vai. Vamos lá. Tocou para o outro lado ali. Vamos lá, galera. Deu um corte no vídeo aí que deu um problema aqui. Mas logo, logo a gente... Ai, caramba. Segura a bola, velho. Até perdi o rebolar, mas faltam três minutos aí. Estamos no finalzinho aí já do tempo aqui. E, mano, os caras não estão correndo, não estão fazendo mais nada, velho. Segura, velho. Vou tomar um golzinho nesse final de tempo, mano. Não. Não. Aí. Segura. Tem uma muralha aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Aqui é questão de sucesso. Segura aí. Vai, Nodoy. Aí. Acabou. Acabou. É nosso. Já era, velho. Então, galera. Vamos estar fazendo aí a Série B desse campeonato para vocês. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. É isso aí, Davi Luiz. Tamo junto aí. Juntos na seleção aí da Inter de Limeira. Tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês. Beleza Gamer com mais um vídeo para vocês.